O impacto da pandemia no mercado de trabalho levou a um número recorde de brasileiros com curso superior a aderir ao trabalho por conta própria, seja fazendo bicos ou se tornando empreendedores. No terceiro trimestre de 2021, o grupo chegou a 4,03 milhões, o maior para o período de julho a setembro em uma série histórica desde 2015. Sobre este perfil profissional e o que leva muitos profissionais a optarem por esse caminho, eu converso agora com a Bárbara Castro, que é economista e analista da Unidade de Inteligência Empresarial do SEBRAE Minas. Oi Bárbara, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. A pessoa tem um sonho, tem uma expectativa quando entra em uma faculdade, mas quando a pessoa pega o diploma, essa expectativa não se concretiza, não é isso? Exatamente, mas isso tem a ver principalmente com o contexto, não é só a definição de que curso seguir, em que área se especializar. Mas nós vivemos num período de tantas transformações nos últimos anos e isso influencia demais o contexto econômico, social, as transformações tecnológicas e todas essas revoluções que nós estamos assistindo. Isso afeta o ambiente de negócios como um todo e afeta a carreira dessas pessoas. Agora, Bárbara, empreender não é o problema, longe disso, mas tem um dado que chama atenção que mais de 2 milhões de empreendedores com curso superior não tem um CNPJ formal, estão precarizados. Por que isso acontece? Pois é, primeiro a gente tem que entender justamente essa lógica, empreender não é um problema, pelo contrário. O motor da economia, ele é o empreendedorismo, inclusive os pequenos negócios representam um papel, um desempenho muito importante na economia. O que nós assistimos, e não vem só da pandemia, inclusive a partir da crise iniciada lá em 2014, onde a gente acompanhou uma evolução muito rápida do desemprego, a nossa economia se deteriorando, e a partir daí nós tivemos um crescimento muito pequeno, um dinamismo muito baixo da economia, que piorou agora com a pandemia. A pandemia só intensificou a questão de muitas pessoas desempregadas, sem recursos para se sustentar e tendo que recorrer ao empreendedorismo por necessidade. E muitas vezes essas pessoas possuem qualificações nas suas áreas de origem, que elas se dedicaram, estudaram, mas nem sempre elas possuem as habilidades necessárias para conduzir o negócio, ou então desconhecem como fazê-lo. Então isso influencia muito também. O fato de não ter registro formalizado, não ter um CNPJ constituído, uma empresa formalmente constituída, impede que esses empresários que estão aí trabalhando por conta própria consigam alavancar aí o seu negócio. Tá certo, Bárbara. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Minas.